Para a realização da trajetória do canal mandibular no programa Shellis Dental, eu posso fazer essa marcação em qualquer um dos cortes. Eu preferencialmente trabalho com essa marcação na reconstrução panorâmica. Então, eu inicialmente faço o ajuste da espessura da panorâmica, no canto superior esquerdo dela, onde está escrito TH, eu escolho a menor espessura possível para que eu possa ter uma visualização com mais detalhamento e vou agora, visualizando esse canal, fazer o desenho da sua trajetória. A ferramenta para o desenho da trajetória do canal mandibular se encontra na barra lateral, no botão chamado canal, desenhar. Selecionando canal e desenhar, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em cima das imagens para fazer a marcação dos pontos do canal. Cada clique que eu dou com o botão esquerdo do mouse em cima das imagens é um ponto do canal que está sendo desenhado. Então, eu vou marcando ponto a ponto. Se necessário, a gente pode mover a barra de rolagem lateral da panorâmica para ter uma visão mais vestibular ou mais lingual da região, buscando a melhor visão do canal naquela região. Finalizado o desenho, para finalizar o desenho, eu devo dar duplo clique finalizando o desenho da estrutura. Feito o desenho da trajetória do canal mandibular, caso eu queira fazer alguma edição de cor ou de diâmetro, eu consigo, vindo novamente em canal, gerente de canal e definindo um novo diâmetro, altero aqui o valor do diâmetro ou altero a cor, caso eu queira trabalhar com uma nova coloração.